A cena é de devastação. Nós estamos em uma residência que foi consumida completamente pelas chamas. Conforme nós já estamos observando nas imagens do Narcísio de Souza, esta casa fica na rua Florianópolis, região do Jardim Tropical. E quem morava aqui era a minha amiga, a dona Maria, que está aqui ao meu lado. Como que foi que aconteceu tudo, minha amiga? Foi um fogo muito rápido a fiação, né? E não deu de tirar nada. Tirei só mais duas crianças pequenininhas, né? Mora aqui a senhora com mais duas crianças? É, mais duas crianças pequenininhas. O vizinho que me ajudou porque eu não tentava nem sair de dentro da casa, né? A suspeita é que começou na parte elétrica. É, na parte elétrica. A senhora estava na onde no momento que tudo começou? Na cozinha. Na cozinha. Foi um desespero total. Foi um desespero, mas tentei tirar os pequenos para fora, né? Aí o vizinho veio e tentou tirar eu para fora, que não conseguia sair para fora. Não tinha morrido queimado. Aí acionaram um corpo de bombeiros que veio rapidamente, mas... Não conseguiu. Mas duas crianças conseguiam salvar, né? Agora a senhora necessita, então, de ajuda da população de Rondonópolis? A senhora precisa do quê? Ajuda de alimento, móveis, né? As coisas para os meus meninos, roupa, né? Qual que é a idade das crianças, o pessoal já tem uma noção? Dezesseis anos. Uma menina de dois anos. A de dezesseis é uma menina também? É, é uma menina. Mora comigo também. Móveis, geladeiro, que o pessoal puder ajudar. Que puder ajudar, né? Televisão. E a senhora também, a roupa da senhora também tem? Roupa também. Poder doar roupas. É bom também. A senhora que luta sempre, trabalhou a vida toda, não esperava estar passando por isso, né? Não esperava. Não esperava que o meu marido estava para a fazenda, né? Fazenda, fica aí eu e as crianças aqui na casa. Vem aqui comigo, Narciso. Eu vou entrar novamente, só para comprovar o que nós estamos falando. Toda a residência, todo o lar dela acabou sendo devastado, consumido pelas chamas. E ela necessita da ajuda do povo rondonopolitano. Temos certeza que vamos ajudar a dona Maria a reconstruir, a recomeçar a história dela. E você que pode ajudar, não perca tempo. Reforçando, o telefone está na tela. E as imagens. São de Narciso de Souza, Francesco Ligomes, mostrando este cenário de muita tristeza para a programação da Record TV.